Regulamentada por lei em 1981, a fonoaudiologia ganha cada vez mais importância na sociedade. Para homenagear esses profissionais, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial com o objetivo de celebrar o dia do fonoaudiólogo. A autoria foi do deputado Cabo Maciel. O parlamentar destaca a importância deste profissional na rede pública de saúde. Eu quero deixar muito claro a todos eles que isso aí é o reconhecimento do povo do Amazonas que é feito nesta casa e nós aqui só fazemos chancelar isso aí. É a vontade da população, o entendimento que a população tem, é uma área que precisa expandir muito e alcançar todas as áreas do serviço público e particulares. Portanto, é sempre uma honra para a gente poder prestar essa homenagem e que eles possam se sentir em casa e bem recepcionados por todos nós. Apesar de existir uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa que garante a presença dos profissionais na rede pública, o número de servidores ainda é pequeno frente à demanda. O Conselho de Fonoaudiologia cobrou a ampliação no quadro por meio de concurso público como forma de garantir um melhor atendimento à população. A população não tem acesso a esse profissional e muito menos a um tratamento qualificado. Então, tendo mais fonaudiólogos nos serviços públicos, com certeza a gente vai ter diagnóstico mais cedo, a gente vai ter reabilitação, a gente vai ter orientação dessa família, desse paciente e com certeza a qualidade de vida do paciente assistido vai ser outra. Diversos profissionais receberam medalhas e placas comemorativas em reconhecimento à atuação no Amazonas.